Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com você? Rafael Menon aqui para mais um vídeo do canal da StartDev e hoje nós vamos de fato chamar a nossa API e salvar o nosso usuário então, na última aula nós fizemos o formulário de criação colocamos o nome, e-mail, a senha, os inputs já estamos validando esse formulário só que agora a gente precisa de fato salvar eles ter essa comunicação com a nossa API se você não sabe do que eu estou falando tem aqui o link aqui em cima a gente está criando um projeto então, é uma série que nós estamos fazendo aqui, tá bom? então, é interessante que você volte e assista desde o começo para você entender do que nós estamos falando, beleza? se você ainda não é inscrito neste canal por gentileza, se inscreva ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like para ajudar a espalhar esse vídeo aqui para mais pessoas, não custa nada, é só clicar aí, tá bom? qualquer sugestão, dúvida que você tiver pode deixar aqui embaixo nos comentários e segue a gente aqui nas nossas redes sociais beleza? chega de papo, vamos lá de conteúdo ok, então última aula, né? nós montamos essa tela aqui a gente já está inclusive validando, né? se a gente clica aqui em salvar ele já pega, né? o valido e-mail, o e-mail inválido a nossa senha que tem que ter no mínimo 6 caracteres e beleza só que quando a gente clica, né? em salvar então deixa eu preencher aqui quando a gente clica em salvar a única coisa que a gente deixou pronto aí o vídeo passado foi deixa eu fechar aqui foi dar um console, né? então está aparecendo aqui os dados que a gente digitou está aparecendo aqui embaixo então a gente não tem que dar console, né? a gente tem que chamar a API e fazer mas antes da gente de fato fazer quando eu clicar em cancelar eu estou clicando não está acontecendo nada então quando eu clicar em cancelar eu preciso voltar aqui para a tela de usuários então isso é fácil fazer vamos começar a fazer isso aqui então eu vou fazer o seguinte vamos lá embaixo, né? no meu botão cancelar vou colocar aqui o meu onclick e no meu onclick eu vou fazer eu preciso da navegação, né? então eu não importei aqui vou importar do react-haunter-dom eu preciso aqui dentro usar o use-navigate e aqui no começo eu faço o use-navigate Rafael, você está fazendo muito rápido gente, eu já fiz isso aqui em todas as telas, né? a gente já fez na tela de login na tela de cadastro já fez na listagem então não é segredo, né? se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas assiste os vídeos anteriores aí tá bom? agora sim vou fazer aqui um navigate para users beleza? eu acho que era isso o nome da rota cliquei em cancelar volto para a listagem de usuário cliquei beleza porque o cancelar a gente quer cancelar não quer fazer operação nenhuma, né? eu já vi projetos que quando clica em cancelar aparece uma mensagem tem certeza que deseja cancelar nenhuma operação será realizada mas não há necessidade disso aqui, tá? então cliquei em cancelar ele simplesmente volta lá para a listagem e não acontece nada e agora a gente precisa implementar o nosso salvar né? então a gente já tem aqui o data, né? que são as informações do nosso usuário então vamos lá vamos fazer a gente sabe aqui que a gente precisa do Axios e nós não vamos diretamente importar o Axios, né? a gente fez uma configuração aí aqui em services com o endereço da nossa API e é esse cara que nós vamos estar importando então eu vou importar aqui a API e na minha função save nós vamos aqui aliás eu não vou pegar o retorno da API tá? eu vou simplesmente aqui chamar o API ponto post o post é para inserir vai ser barra user tá bom? e aí passando o nosso data que é o nome o e-mail assim estão aqui dentro mas a gente também precisa da autorização então se a gente vê aqui deixou ele aqui no index ó nós pegamos o token cadê o nosso token aqui em cima ó então eu só vou copiar ele aqui para a gente agilizar já vou colocar ele fora da minha função porque depois nós vamos usar ele aqui novamente e aqui eu passo o meu readers authorization template string beater e aí a gente coloca o session ponto token beleza? mas a gente já sabe de todo o procedimento né? precisamos colocar isso aqui dentro de um trycat então vou recortar colocar isso aqui aqui e aí eu vou dar um alerta de usuário criado com sucesso e aqui se der erro né? vamos criar um alerta dizendo não foi possível realizar a operação aí novamente você pode colocar a mensagem que você quiser né? tente novamente enfim fica aí a seu critério tá bom? e eu já vou fazer o seguinte tá? aqui quando a gente salvar o usuário e der certo eu vou aparecer a mensagem o alerta e vou mandar ele de volta para a listagem de usuários eu vou tirar ele dessa tela então a gente já faz aqui a navegação novamente para users ok? mas temos o nosso querido loading né? então vamos importar ele aqui o loading é interessante localhost as coisas funcionam muito rapidamente mas você pode fazer um teste se você tirar a API localhost tirar do seu computador e colocar no servidor hospedar ele em algum lugar a comunicação vai ficar um pouco mais lenta então o loading precisa aparecer para dizer para o usuário olha calma estou carregando aqui fazendo a operação tá? então eu já estou preparando isso aqui então vou fazer um loading set loading vou precisar do useState e ele vai começar como falso e aqui na minha função eu começo né? a minha função com o load verdadeiro no final se tudo deu certo eu faço um loading falso e aqui no erro também um setting loading para falso e aí eu só preciso validar né? então eu vou pegar o meu formulário aqui eu só vou exibir o meu formulário se o meu loading não for verdadeiro porque se ele for verdadeiro eu preciso exibir né? então se não existir o loading eu vou exibir o formulário tá? mas caso exista o loading então eu vou exibir o componente loading que eu importei show de bola então vamos lá vamos criar um usuário aqui deixa eu pensar no nome aqui Fernanda ah o e-mail vai ser fernanda arroba gmail.com e a senha vai ser 123456 beleza? se eu clicar em salvar usuário criado com sucesso fez o meu load dei um ok voltou para a listagem e apareceu a Fernanda vamos fazer mais um teste? criar usuário vamos criar agora o Juliano juliano arroba gmail.com digitar uma senha qualquer cliquei em salvar beleza cliquei em ok e voltou e já aparece aqui para mim o Juliano então o nosso usuário está sendo criado certinho na API caso a gente tente salvar alguma coisa em branco não funciona então eu coloco o nome se eu tento de novo ele já vai até para o próximo input falando tem um erro aqui então se eu não coloco o e-mail aqui válido ele também não deixa e se eu não colocar uma senha que tenha no mínimo seis caracteres ele também não vai e se eu faço isso aqui ele funciona beleza? se eu clico em cancelar ele volta e simplesmente não faz nenhuma operação beleza? então dessa maneira a gente está fazendo a criação do usuário o que que falta a gente fazer agora falta a nossa parte para editar então quando eu clicar em editar basicamente nós vamos vir para essa tela aqui só que nome e-mail já tem que vir preenchido porque nós estamos editando e não criando e também a gente precisa fazer uma chamada diferente na nossa API tá bom? próximo vídeo nós vamos fazer isso como editar um usuário aqui fechou? espero que você tenha gostado se você gostou deixe seu like aí e eu te vejo no próximo vídeo tchau 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 Amém.